Oi amigos, estou de volta aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como remover cola de cílios que gastou na bolsa de maquiagem e deixou tudo, tudo com cola, deixou batom, pó compacto, tudo que tinha na minha bolsa de maquiagem ficou com cola e agora eu tô tendo esse trabalho pra remover essa cola de cílios porque não sai com água então eu tô vendo aqui uma forma de retirar toda essa cola de tudo que ficou na maquiagem, né? a cola de cílios que vazou dentro da bolsa de maquiagem então é isso, se você curtiu esse vídeo, tá? Deixa aí o seu like, se inscreve se for novo por aqui e é isso, então vem comigo Olha, tá aqui a minha bolsa que vazou cola, eu tô deixando de molho aqui no sabão mas eu já vi que não dá resultado porque não sai nadinha, tá do mesmo jeito por mais que esteja de molho no sabão ainda não saiu nada porque essa cola de cílios eu não sei, gente, ela não tá saindo fácil tá tudo aqui, ó, não sai nada então eu vou mostrar pra vocês como remover essa cola de cílios quando vaza na bolsa de maquiagem e melo além da bolsa o seu batom, tudo, né, gente? melo todas as minhas maquiagens ficaram com cola, olha vocês podem ver tudo e tá muito ruim, tem uns que nem abrem olha, tudo com cola, ó ó, tudo com cola agora eu vou remover essa cola de toda a minha maquiagem melou tudo, ó, vazou na bolsa de maquiagem coloquei água pra ferver vou esperar ferver bem essa água vou começar a fazer aquelas bolhas mesmo, sabe? começar a bolhar aqui que eu vou tirar a água daqui enquanto isso eu vou deixar ferrer vento vou jogar água quente aqui na bolsa agora gente, tá esfregando agora esfregando bem tá removendo, ó água quente e vai esfregando pega esponjas, pega bem cabão grosso, ó já com água quente aqui vou esfregando esfrega ao contrário da cola ó, tá saindo mas o preto vai ficar, olha saiu aqui, mas a mancha fica gente, agora eu vou pendurar deixar secar bem, tá? saiu um excesso aqui cola tirei o excesso, ó já ficou muito bom e agora eu vou pendurar aqui na corda deixa secar deixa lá secando agora tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Abertura